Vamos lá então para o cenário policial, tudo que aconteceu nas últimas 48 horas, finalzão de semana aí de muita tensão no setor policial, muitas coisas marcaram aí este cenário e a gente traz um detalhamento a partir de agora para vocês. Mas antes a gente pede passagem para esse time VIP de parceiros que já está destacado na nossa tela interativa vertical e eu já começo a falar do Winchester, que é o centro de treinamento e clube de tiro, um dos mais modernos do Brasil e fica em Itapema, se você não conhece, tem que conhecer. O posto chiquinho onde você abastece e sente a diferença, seu carro agradece, é no coração de Tijucas, hein gente? Titico despachante, lá no Titico você sai com o seu documento na hora, é rápido, é fácil e olha só, se você está aí com o seu documento por vencer, aproveite porque no Titico pode pagar em até três vezes sem juros. Energiluz, agora energias renováveis. Na Energiluz, composto de atendimento em Tijucas e lá na Central, na Matriz, em São José, você encontra o melhor atendimento. E o último, a Manecar Veículos e Consórcio. Seu maneca está lá pronto para te atender e na Manecar só anda a pé quem quer. Passe por lá, fale com o seu Maneca ou com toda a equipe, eu tenho certeza que você vai ser bem atendido. Vamos então trazendo aí as principais informações da nossa região. Muitos casos marcaram aí as últimas horas e a gente já começa falando de um marido que acabou bebendo demais, né? Passou da conta, está aí já a foto destacada em nossa tela e ameaçou a sua esposa com faca e deu no que deu. Terminou detido. A polícia foi chamada para uma briga com facas no residencial Giacomelli, em Nova Trento. Por lá, o homem embriagado começou, ameaçou a sua esposa e a agrediu fisicamente, sendo que o seu irmão teve que intervir e o autor fugiu com uma faca. A polícia, então, a encontrou em sua casa e ele admitiu a discussão e também a ameaça. Mas negou os ferimentos. Ele foi preso e levado para a delegacia de Brusque. Está aí, então, esse caso que realmente marca a nossa região. Afinal de contas, a gente está trazendo aqui constantemente muitos casos onde a Lei Maria da Penha é aplicada, mas, infelizmente, os homens continuam ainda a manter ou a fazer estes tipos de crimes, né, gente? Bom, a gente muda de assunto, muda até de cidade, porque a gente vai lá para Itapema. Lá a situação está bem delicada por conta das invasões. Prefeitura, polícia militar e outras autoridades estão empenhadas para tentar relativamente deixar tudo em ordem, mas está cada vez mais difícil. Em Itapema, polícia militar, com apoio da FACE, Guarda Municipal, Selesc e Prefeitura, realizam operação de combate às construções irregulares em áreas públicas. A grande maioria são famílias migrantes que vieram tentar a vida no município. Se eu ficar sem casa, amiga, eu vou para a rua, né, porque assim, eu investi tudo que eu tinha aqui na minha casinha, entendeu? Nós estamos morando aqui faz um tempinho já, já estamos, como é que se diz, vendo como nossa casa, entendeu? Então, nós não tem para onde ir. Se nós sair daqui hoje, nós vamos para a rua. Olá, eu sou do Rio Grande do Sul, eu vim para Itapema por causa que aqui o serviço, tem bastante serviço. A gente pensava que era ser melhor para nós, do que lá onde a gente morava, porque lá estava bem mais difícil do que aqui. E por causa do salário, que é baixo, e os aluguel estão muito altos, cara, se eu te contar que é um tchão que eu dormi no carro com o meu neném, porque eu não tinha onde dormir. Pela segunda vez na semana, está acontecendo a ação de reintegração de posse no bairro Sertão do Trombudo. Capitão Rômulo destaca os procedimentos a serem realizados a partir de agora na região. Nós já identificamos, né, o nosso setor de inteligência identificou que aqui estavam sendo construídas moradias regulares, casas irregulares. Então, acionamos outros órgãos e aí o município de pronto já atendeu o chamado. E nós montamos essa operação para fazer a fiscalização dessa área. Lembrando que aqui tem uma parte que é a área pública e uma parte que é a área privada. Veio a denúncia para nós, já vem ocorrendo há alguns dias, que estão ocorrendo invasões nessa área aqui, que é uma área de preservação. Então, basicamente, nós vamos atuar no quê? Nos crimes ambientais que estão ocorrendo, no furto de energia e no crime de invasão. E essas operações devem continuar, né? Segundo a polícia, segundo a Secretaria de Segurança de Itapema, ações como essas vão acontecer ainda para justamente deixar a casa em ordem. Olha, a gente traz mais informações, já está destacada também no nosso site. Uma mulher que acabou trocando o seu celular por drogas, gente. Pois é, ao dar o seu celular em troca de drogas, a suposta vítima de um roubo e sequestro foi desmascarada pela polícia de bombinhas. O esclarecimento deste caso dá conta de que a mulher vai responder, então, por comunicação falsa e também denúncia caluniosa, cuja pena pode chegar até oito anos de prisão. Os policiais de bombinhas receberam essa informação de um roubo seguido de sequestro de uma jovem de 28 anos. Ela teria solicitado a um motorista de aplicativo de Itapema para que fosse até bombinhas, mas não teria sido deixada no destino pretendido, e sim mantida em cárcere após ter o celular, dinheiro e pertences roubados. É aí a equipe de investigação da Polícia Civil identificou as supostas autoras de 26 e 30 anos lá no bairro Canto Grande e as conduziram até a delegacia. Após as contradições dos relatos em relação a suspeitas, testemunhas e investigação, a polícia concluiu que não aconteceu o crime, hein, gente? Imagina só essa situação e aí acabaram se dando mal. Bom, são estas as informações das ocorrências policiais da região. Eu volto amanhã com muito mais notícias. É claro que num oferecimento de Posto Chiquinho, Winchester, Centro de Treinamento e Clube de Tiro, Titico Despachante, Energiluz, agora Energias Renováveis, e Manecar, Veículos e Consórcios. Amanhã tem mais. Música Música